O que você diz aí do toque-toque? Ele saiu amarelo, cheio de raibú, cheio de raibú Jurei na verdade Caramba! O susto foi alto E a recepção falou que é a primeira vez que o velho montou Não está aguardando ele sabendo que o velho liga na bataria Olha pessoal do Youtube, está aqui um gato que ficou preso no banheiro O velho morreu 4 horas no banheiro Isso sem dizer que o banheiro é pequeno Para colocar, pedir para o dono do hotel colocar o Mr. Phone É, é Para se comunicar, olha Está preso aqui Olha o negócio no seguinte moço, olha a latrina, tem chave É Tem chave sobressalece Só que a gente tinha preso A gente tinha preso na nação Ele é barzinho Mas ninguém nunca pensou disso que ficar preso no banheiro É 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 não é só o que é agora que eu quero dizer que eu lavo ele esta me filmando agora que saiu agora socorro para o meu irmão pedindo socorro Não, agora é possível É o final do dia, né? Fez os dois Não vai prestar, né? Agora ele já deixou o cordinho pro lado de fora Toque, toque Ó, mas bicho, ele vai levar o socorro no banheiro pra quando ele fingir o socorro É um peito E assim, encerramos o nosso cinegrafista profissional Tchau Valeu, bicho Boa tarde a todos Boa tarde Que legal A gente vai fazer uma Vamos salvar ele Vamos salvar ele aqui Existe uma pessoa presa no banheiro Existe uma pessoa presa Já participe O que aconteceu? O que aconteceu? Bota a mulher de dentro Ih, to amarelo O que aconteceu? O que você tá fazendo de beleza, Martinho? O meu parureiro do setor meu aqui, ó Eu bati, comecei bater a porta Caramba Pô, pensei agora eu vou ficar preso aqui Eu pensei que você tinha ido embora, né? Ficou preso Eu tava batendo, né? Ninguém me ouvia Mas ficou amarelo, né? Deu um desespero Ó o olho dele, ó o olho dele aqui, ó Ó lá, ó Aqui, entrou em choque, ó Deu um desespero, Martinho Ih, mano Deu um desespero Entrou em choque, ó É, ó Ó, viu? Imagina ali o que negócio da sua cerveja, ó Ó, ó Ó, ó Da bem que eu tinha o celular, né? Ó Olha aqui, ó Da bem que eu tava com o celular no bolso Tá, mas tá escutando É, eu vou aqui, mano O dia que vai entrar para a história O dia que Zé Pastinha ficou preso no banheiro Se perdeu no banheiro Se perdeu no banheiro Mas, ó, Reinaldo, é... É que a trava... O que aconteceu mesmo aí? Ó, acontece que lá, não tem a maçaneta Não tem, né? E ela travou por dentro Travou, né? Aí eu não consegui sair, me deu desespero, porque você bateu na porta É mesmo? Aí eu lembrei e falei Não, tem o celular aqui, deixa eu ligar Caramba O celular? É, aí, velho Tem que iniciar É, ainda bem que eu tava com o celular Então... Sempre acontece? Alguém fica preso? Sempre acontece? Primeira vez? Ó, primeira vez Minha vez? Ainda bem Ainda bem que você tava com o celular Não sei o lugar que você recebe, vai abrir porta Você recebe, vai abrir porta Você recebe, vai abrir porta Eu estudei bater na porta Mas eu achei que eu não corto esse dinheiro É, eu bati duas vezes Falei, bom, acho que eles não... Ele bateu o frigo, mano Pensa aí O cara que pega você Não, é que... Você não dá um riso ali, vai lá? É, você tá mais tranquilo, filho Passou, passou, passou O susto passou Você curtiu a cara que foi meio trancada lá ontem? Ai, que cara é esse colega? Não, não, não Foi tirar o barato que ficou preso lá no cara Olha só, foi curtir a minha cara Já começou a ficar trancada aqui no banheiro Já começou pronto Eu só pago aqui pra... Você jogou ele e rebateu Aí tá aí Não, não É que você pensou maldade? Foi pra ele Eu não fui Ele pensou em falar, não falou Mas ele pensou maldade Mas eu sou pra ele, então ficou Não, acho que o celular nem serve para mim, ó Vivo motivado É brava O seu celular é do motivo É do nosso caso É do nosso estilo E é um desespero lá, bicho. Quando eles vão embora, eles vão embora. Pode ajudar, bicho. Não é isso aí, não é isso aí, não é isso aí, não é isso aí, não é isso aí. Ai, não lembrei. Eu vou parar de fazer que nem você, Flamengo, que é agora. Chorei, cara. Chorei, cara. Nunca vou fazer no banheiro sem ser. Olha só, foi sozinho, olha isso. Chorei, cara. Isso é um porrada de calha-maçã. Ai, eu vou divulgar isso no YouTube. Ele vai indo no banheiro precisando do GPS. Passou, passou, passou. O Reinaldo, para ir no banheiro, precisa de um GPS. Acaba nada. No resto, o cara nem ouve bagulha. Vixe, o marketing, cara. O cara nem ouve. Mas o... Os caras gostaram. O... O Mick Jagger. O Mick Jagger. Mas, meu, de vez em quando eu pego o Claudinho. Ah, ah. Sabe lá quando eu estou aqui. Isso. Ele pega tanto de vez em quando que ele acabou de me ver ali. Ele fala, uh, uh. Mudou o assunto. Nem comigo até você. Rapaz, eu não quero saber qual é isso. Mas eu não ouviu esse cumprimento, não. Você deve ter cumprimento? Aqui é o meu amigo Halstony. Halstony. Você deve ter cumprimento? Halstony. Você deve ter cumprimento? Você deve ter cumprimento? Você está aí? Olha. Mudando de jeito. Você deve ter cumprimento? O que? Eu venho de profundidade. Olha. Está aí. Olha. O que você deve ter cumprimento? Ele vem de cumprimento aqui, viu? Só de cumprimento. Olha. Olha. O Sócrates. A gente respira. Ele falou que vai pegar seu pé na viagem. Não vai. Não vai. Vai pegar pesado com ele. Vai pegar pesado com ele. É a hora que fica cutucando ele. Ele fica se estressando, mano, que tem faixa preta e tudo. Viu? Ele tem faixa preta. A única coisa que tem é um cinto cruzado assim. Segurança só na faixa preta. Que fala com a mão. Aí. Não sei. Eu também tenho isso. Fala com a mão porque, ó. Não vai estressar. Ele é aí. Se eu vim com a mão. Não vai desressar. Mas não põe a mão. Fazendo a sássia. Você tá ferrado comigo. Você tá ferrado comigo. Você tá ferrado comigo. Vou te pegar. Puxar assim. Fica diferente. É, né? É. Eu falo mesmo que não põe a mão. Eu não ponho a mão, eu acho que botar a mão é feio. Olha aí. Bom, mudando de assunto com outro músculo. Mudando de ação que você não me toca. Outra coisa que eu ia falar lá, o carinho da fé. Lembra dele? Claro. Carinho da fé. Olha lá, Roberto. É rock, é rock. É MTV, manadrão. Quarta. 10? 22 e 30. MTV, Scarelli. Beleza, legal. TV Brasil, todo sábado, às 10h30. TV... Eu tinha o bom pra eles. É o canal 29 e 39. 29 e 9. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O canal 50 é do Petruccio. O nome dele e dos Algemeiros. O que é isso? O Petruccio ninguém merece. Oi? O Petruccio ninguém merece. Então, eu e ele foi lá? Ele pagou ontem, vocês pagaram. Vocês pagaram o pecado. O cara é chato. Eles pagaram lá. E a Mira mandou lá um cartão de cinema lá pra eles não. Programar ela segunda-feira, amanhã. Temos dois. Você vai no programa nessa? Você vai no programa nessa? Não vou não, não vou não. Não vou não. Não vou não. Não vou não. Cadê o Erasmo? O Erasmo? Ele vai no show agora. Dia 8 de dezembro. Mas o Erasmo e o quê? Ele, o Erasmo e o quê? É? Mas tá mágico. É, né? É, foi sempre bem que não vejo. É, bicho. O que é isso? O que você achou do Mick Jagger? É, com isso. Eu achei que o conjunto dele é um conjunto famoso. Os caras até chupariam. É Halston. Halston. O que é que achou do Mick Jagger? Ah, sim. Eu achei legal. Esse aqui é o companheiro. Ele me enrou o cabelo. O que é que eu falei pra vocês? Não, eu me enrou o cabelo. Não, eu me enrou o cabelo. Não, eu estava cansado de ensaiar antes desde a tarde até 7 e meia da noite. E depois ainda fiquei ensaiando lá atrás da tranca. Por causa do Romila ainda. Até de manhã, eu estava quebrado, estava moído. Mano, ninguém me levantava. Quer ver o quanto que eu desejo? O que é que eu falei pra vocês? Eu falei, ó, vai descer o cara. Você vai ver. Vai descer o Mick Jagger. O que eu falei? Então, presta atenção. Você falou que ele tinha passado de 80, né? De 80 a 94, né? Não, eu não falei nada, não. Não falei nada. Só falei que ele... Ele está chegando muito. Falei só o Mick Jagger. Não, eu não falei que você faz a mesma coisa que ele. Falei que você parece. Não, eu não vou fazer uma coisa que ele. Eu não sei o que ele faz. Eu também. Eu não falei que você faz a mesma coisa. Eu não sei. Eu não sei, né? Agora... Você está entrando no meu armadilidade agora. Eu acho que vai ficar muito tempo. Vai, né? Vai. O senhor gostou que eu te cutubo direto. Foi isso? Não, mas não tem problema. Ele está gostando das cutucadas. E pra finalizar essa gravação aí que vai para o YouTube. O que vai falar dele? O que eu vou falar de Sócrates? Vou falar uma mensagem pra ele. Sócrates é um cara bom, um cara da hora. Gente fina. Só que é crica pra caramba. Meu garoto. Ó. Faço... Faço minhas suas paradas. Pronto. Encerramos aí. Vic Jack. Você viu como é que ele encerra a novela? Ah, que bonitinho. Eu quero finalizar uma frase. Tem um final melhor. Mas estava todo mundo lá tirando foto lá, mano. Você estava tirando foto e fumando. Mais nada. Mais então, mano. Tirando foto e fumando e tomando café, bicho. Tirando foto e fumando e tomando café. Não lembro nada. Não lembro nada. Agora por que, cara? Mas você é cômodo. Não, cômodo nada, rapaz. Eu ia chamar o Roberto lá, rapaz. Para padecer. Não, estou querendo, bicho. E a saúde do cara, mano. E onde vai parar? Eu não ligo não, bicho. A diferença sua não é. É só que você está bom. E eu... Não, bicho. E eu não estimo. Meu amigo. Mas eu estou tentando te ajudar, bicho. A diferença é que eu sou maior. A ajuda é não fazer um comentário idiota. Não. Mas que comentário idiota, bicho. O comentário idiota foi ele que fez. Ah, não fez nada. Ah, ele falou lanche. Você falou que não pode comer lanche. Eu ainda falei. Que culpa tem? Eu não vou mudar. Que culpa tem eu? Eu não vou mudar. Você tem culpa eu? Tem culpa eu, então? Você tem culpa eu? Eu queria respeitar os outros para ter culpa. Tem culpa eu, meu irmão? Eu não lhe sei de nada. Fala aí, Roberto. Tem culpa eu? Tem, não tem. Não estava culpando ninguém. Estava ajudando. É claro que é para ajudar. Atrasar nunca, mano. Pega pra ajudar. Quando tem show, faz show. Quando não tem, faz peta. Show. 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 Os trocadilhos. Caramba. O cara que ama você do seu jeito. Que depois do amor você se deita em seu peito. Te acaricia os cabelos. Te fala de amor. Te fala outras coisas. Te causa calor. De manhã você acorda feliz. De manhã você acorda feliz. Num sorriso que diz. Que esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Eu sou o cara certo pra você. Eu sou o cara certo pra você. Que te faz feliz e que te adora. Quem enxuga seu pranto quando você chora. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. O cara que sempre te espera sorrindo. Que abre a porta do carro quando você vem vindo. Te beija na boca. Te abraça feliz. Apaixonado. Te olha e te diz. Que sentiu sua falta e reclama. Ele te ama. Esse cara sou eu. 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 Esse cara sou eu.